Estamos aqui a fazer a nossa contestação para que as pessoas do governo, especificamente aqui na Embaixada de Angola, que as pessoas estejam bem afirmas, o nosso irmão Isidro, caso morra por intermédio da voz que querem silenciar, nós vamos ter que virtualizar toda a energia possível de todos os angolanos a nível do mundo. Só para rematar, obviamente temos aqui irmãos pan-africanistas que receberam a chamada e nós como angolanos obviamente temos que estar presentes. Nós viemos aqui, estamos a tocar a campainha, não atendem, não atendem, certeza que talvez deve estar aí alguém, não atendem, por isso é que nós, isso não é um protesto, precisamos ficar e pedir satisfação, da mesma maneira que os irmãos dos Estados Unidos estão a fazer, da mesma maneira que os irmãos de Portugal estão a fazer, da mesma maneira que os irmãos do Brasil também estão a fazer. Isso não é um protesto, isso é uma demanda urgente e é uma mensagem para todo o governo, para os membros do governo angolano, se acontecer qualquer coisa com o irmão Isidro, nós vamos ter que agir, por isso é que nós fizemos cá presente com os demais irmãos para condenar e exigir o que o governo angolano preze pela integridade física do nosso irmão Isidro Fortunato, Isidro Pengua. Então, para terminar, e também penso que espalhe o meu vídeo em toda parte do mundo, switch em português e inglês real quick, just to finalize, I want everybody to spread this message, we came here peacefully, to demand the Angolan government to act now. That's why we brought all of our comrades, all of our brothers here, we brought the national representative of the new Black Panther Party, for the defense, our great sister here, to assist in us on this situation. That's why I want everybody to understand, this is a life or death situation, and we need to act now. We cannot allow no pan-Africanist to be touched in their own soil, just because they decide to protest, just so they decide to tell what's going on. And liberate his people. And liberate his people. That's what we're here for. Brother, would you like to say something real quick? Just to act now, we've said all what needs to be said, let us act now, and let us support in solidarity. Exactly. So, we got our soldiers, our comrades, obviously we all came together to demand something from the Angolan government. That is why, do your act now. Revolution, by the way. Revolution. Revolution, 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 revolution. This is about black power, and we stand for black power, no matter what it is. Black power, black, the corruption is never going to win, never. Black power, I need you to act now. Brothers and sisters from Angola, from everywhere.